O Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais, sem GMG, enviou na quarta-feira, dia 27, ofício à Secretária de Estado de Planejamento, solicitando a titular da pasta, Luísa Cardoso Barreto, que se abstenha de contratar novos engenheiros nos termos do edital 01-2021. O documento prevê a realização do processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de vários profissionais, entre eles, três engenheiros. O ofício a CEPLAG é assinado pelo presidente do CGMG, engenheiro civil Murilo Valadares, e pelo presidente do CREA Minas, engenheiro civil Lúcio Fernando Borges. As entidades reiteram no ofício antiga reivindicação para que o governo de Minas encaminhe projeto de lei à Assembleia Legislativa, criando a carreira de engenheiros para aqueles que efetivamente exerçam essa função a partir de concurso público, que exija ou tenha exigido diploma na área em seu edital. Para Murilo Valadares, esse é um passo imprescindível para criar condições à melhoria salarial dos profissionais, que hoje são equiparados a gestores governamentais. Pedimos reunião com a CEPLAG para sensibilizar o Estado a remeter para a Assembleia Legislativa o projeto de lei criando a carreira de engenheiro, o que não existe hoje. É um total desprestígio para a categoria. O presidente do CREA Minas, engenheiro civil Lúcio Fernando Borges, diz que o Conselho atua por este reconhecimento também junto às prefeituras. O CREA Minas tem trabalhado junto aos prefeitos e ao governo estadual para que o salário mínimo profissional seja respeitado no setor público, para que isso valorize as nossas profissões. Estamos trabalhando junto com o Sindicato dos Engenheiros nessa jornada. O CENG-MG e o CREA Minas reforçam que a Lei Federal 4.950-A, de 1966, determina o pagamento do salário mínimo profissional dos engenheiros. As entidades ressaltam que a regra serve de referencial para atrair e reter bons profissionais nos quadros públicos, o que influencia diretamente a qualidade e a continuidade dos serviços e obras entregues à população. Hoje, apenas engenheiros contratados pelo governo em regime seletista recebem um mínimo profissional, condição não reconhecida aos servidores públicos efetivos.